Eu preciso ir, passear por lá Eu preciso ir, passear por lá Vou ver as meninas do meu Paraná Vou ver as meninas do meu Paraná Paraná é triste, lugar muito bom Camilo e castelo, trigo e algodão Florentas bonitas do meu coração Florentas bonitas do meu coração Eu preciso ir, passear por lá Eu preciso ir, passear por lá Vou ver as meninas do meu Paraná Vou ver as meninas do meu Paraná Eu sinto saudade e também paixão Dos meus labradores, lá do meu sertão Eles quem constrói a nossa nação Eles quem constrói a nossa nação Eu trecho uma nação Eu preciso ir, passear por lá Eu preciso ir, passear por lá Vou virar menina do meu Paraná